Amor a baby, mamãe, tudo o que você precisa num único lugar. A loja é ampla, higienizada, é claro, eles pensam sempre no seu bem-estar e no seu conforto. Muita variedade. Parte de confecção, você tem os kits coordenados. São milhares a pronta entrega, com 10 peças a partir de 150 reais no pagamento à vista. E confecção, aqui você tem, por exemplo, o mijão e o chatinho a 2,20 a vista. Tem o bode manga longa, manga curta e o mijão com pezinho reversível a 4,40 a vista. E tem muito mais pra você. Segundo piso aqui da Mura, olha só esta mesa com as lembrancinhas de maternidade personalizadas pelo ateliê aqui da Mura Baby. Fora que você vai encontrar aqui mais de 50 dormitórios totalmente montados e decorados. É um mais bonito do que o outro. Vem pra cá, traz o tema, inclusive, tem uma sala de projetos aqui. Eles vão idealizar do jeitinho que você sonha e tudo isso chega na sua casa através de transportadora. Quer pagar a vista? Tem um desconto especial. Ou você tem a opção de até 12 pagamentos. Maria Marculina, 118 e Visconde de Abaieté, 63, com estacionamento conveniado ao lado de domingo a domingo.